Ainda é difícil para os moradores de Brumadinho falarem sobre o dia 25 de janeiro. Muito difícil, porque eu também tive perda na área irmão. A família está abalada, né? Deixou dois filhos, um de 7, um de 12. A gente fica sem palavra. Jamais vai ser esquecido, porque foi uma tragédia que levou muitas pessoas que a gente ama, sabe? Que vai ficar gravada para sempre no coração da gente. Não tem como esquecer. Uma data eternizada na memória da população e em um monumento que será criado pela Arquidiocese de Belo Horizonte em homenagem a centenas de vidas perdidas na tragédia. O Memorial Minas de Esperança será construído no Centro de Formação de Líderes, que recebeu o título de Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário. O Memorial terá 20 metros de altura e 5 sinos, que tocarão todos os dias ao meio-dia e 28 minutos, horário exato do rompimento da barragem. O Memorial tem exatamente esse grande objetivo de ser uma reverência a todas essas pessoas que partiram. E essa dor não pode ser esquecida. Ela precisa se transformar todo dia na lembrança, não como um martírio, mas como uma experiência de a gente poder aprender sempre mais a lição de que a vida é um dom precioso e que temos de valorizar. Após a bênção da pedra fundamental, fiéis seguiram em procissão até a Igreja Matriz São Sebastião, onde o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, presidiu uma missa em intenção às vítimas e famílias atingidas pelo desastre. Nós não temos nada a não ser as nossas orações, o nosso carinho, o nosso amor. Eu, de minha parte, me empenho a transmitir ao Santo Padre as saudações de todas vocês. E, como já disse, o Santo Padre está perto de cada um de vocês nas orações. Mais cedo, por volta de meio dia, dezenas de pessoas se encontraram na ponte sobre o rio Paraupeba, onde uma homenagem aos bombeiros, policiais, militares e civis, defesa civil, força israelense e voluntários foi realizada. Se é que tem alguma coisa positiva, nós podemos destacar a força da caridade que nasce da nossa fé cristã. Isso aqui está muito presente em tudo aqui que nós estamos fazendo nesses 30 dias de tragédia, dessa situação tão delicada para o nosso povo de Brumadinho.